Então, tamo junto. Olha, eu conto com o like de vocês aí, pessoal. Aqueles que puder deixar o like, por favor. Aqueles que puder se inscrever, se inscreva, ativa o acidente da notificação, para que o YouTube possa avisar vocês quando entrar um vídeo novo. Porque se não... Ó, essa música, eu queria ter uma bomba do Cazuza, eu já tenho no canal, com certeza. Só que eu nunca botei ela simplificada, eu vou colocar ela mais simplificada, porque eu coloco sempre esse tom aqui, é o tom original do Cazuza. Agora só que eu vou simplificar. Tom de Sol maior. Talvez deixe eu achar ela. Solidão a noite, solidão a noite e dia. Faz calor, depois faz frio. Você diz que foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em suicídio. Mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, um frio de paralisante qualquer, Pra poder me livrar, do prático efeito. Das tuas frases feitas, das tuas noites perfeitas. Perfeita. De novo o Sol. Solidão de noite, solidão a doze dias. Faz calor, depois faz frio. Você diz, já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em homicídio. Mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer, Pra poder te negar, bem no último instante. Você vê, o tom dela é aqui, né? Em Mi maior. Aí vai pra peixão e não pra cá. E eu pego essa música e eu vejo a harmonia dela. Veja só, como é que se pega uma música. Tem que ter harmonia na cabeça da música. Entendeu? Bemol. Ré menor. Baixo, baixo, cima, baixo. Entendeu? Duas pra baixo, cima, baixo. Duas setas pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Olha bem, preste bastante atenção. E deixe um like. Soledão a noite, soledão a noite e dia, faz calor depois. Se ré menor, depois faz sol, faz frio. Dó. Você diz que já foi. Eu concordo. Bemol. Eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em suicídio. Bemol. Mas no fundo, eu nem ligo. Eu queria ter uma bomba. Não. Você sempre volta. Fá. Mi menor. E volta, mi menor. Com as mesmas notícias. Lá menor. Vai pra fá. Eu queria ter uma bomba. Um frit paralisante qualquer. Pra poder me livrar. Do prático efeito. É menor. Aí. Bemol. Fá. As tuas frases feitas. Sol. Não. Fá. As tuas noites perfeitas. Feita. Eu tô sempre ligando. Perfeita. Aí vem o solo de Dó. Dó maior. Não. Solo. De Dó. Bemol. Bemol. É menor. De novo. Você não pode esquecer desse detalhe. Solidão a noite e dia. Faz calor depois faz frio. Você diz já foi. Eu concordo contigo. Você sai de perto. Eu penso em homicídio. Mas no fundo eu nem ligo. Viu? Aí vai pra fá. Você sempre volta. Mi menor. Com as mesmas notícias. Eu queria ter uma pomba. Um frite paralisante qualquer. Pra poder me negar. Em meu último instante. Aí vem. Meu mundo que você não vê. Fá. E sol. Meu mundo que você não crê. Bemol. Não crê. Eu queria ter uma pomba. Um frite paralisante qualquer. Pra poder te ligar. Bem no último instante. Entendeu pessoal? Essa música ela é muito fácil. Ela já tem no canal. Em tom original. Entendeu? Que é em tom de Mi. Mas eu simplifiquei aqui. Só tem uma pestanha só. Porque ela pega várias pestanhas. Entendeu? Então eu sempre canto ela. Eu canto ela no tom do Cazuza. E não estou tocando no meu tom não. Porque eu devia ter achado um outro tom. Mais como. Eu simplifiquei melhor. Porque ela está aqui. Sempre na pestanha. Você sempre volta. Ó. Sol. Sol. Sistendo. Sol. Menor. Sol. Sistendo. Menor. As mesmas notícias. Dó. Sistendo. Menor. Eu queria ter uma bomba. Um flit paralisante qualquer. Pra poder te negar. Bem no último instante. Faz o seu número. Antes. Meu mundo que você não vê. Meu mundo que você não vê. Não vê. É isso aí pessoal. Tamo junto aí. Conto com o like de vocês. A descrição. E ativa o sininho na última. Na última. Opção. Que é a terceira opção. Para poder receber. Os vídeos. Porque talvez. Esse meu amigo. Que pediu essa música. Talvez ele possa pedir novamente. Porque é o direito de vocês a pedir. Não. Quero ouvir mais uma vez. Eu quero ter uma bomba do Cazuza. Ou qualquer outra música. Mas fala assim. Se vocês já viram no YouTube. Não. Dá para você simplificar. Melhor para a gente. A gente simplifica melhor. Mas sempre naquele sentido. Entendeu? A música já está lá. Já tem. Acho que umas três. Ou quatro vezes essa música. Eu queria ter uma bomba. Então. Tamo junto galera. Obrigado. Conto com a ajuda de todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.